Quando o coração da gente Já aprendeu o que amar E quando esse coração Começa a se acostumar E na sutileza da paixão Num simples toque de olhar Um sorriso mais bonito O amor tem novo paladar Tem um sabor diferente O mel da flor de um girassol O doce melaço da cana Um gosto de não estar só Vem na velocidade do vento Dispara da flecha do amor E tudo fica mais bonito Se a gente ama e dá valor O amor Veio só pra mim fazer feliz O amor E a felicidade É que me diz Que eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo E só quero ter você E eu te amo E eu te amo E eu te amo E não posso te perder E eu te amo E eu te amo E eu te amo E não posso te perder Quando o coração da gente Já aprendeu o que amar E quando esse coração E quando esse coração Começa a se apaixonar E na sutileza da paixão Num simples toque de olhar Um sorriso mais bonito O amor tem novo paladar Tem um sabor diferente O mel da flor de um girassol O doce melaço da cana Um gosto de não estar só Vem na velocidade do vento Dispara da flecha do amor E tudo fica mais bonito Se a gente ama e dá valor O amor Veio só pra me fazer feliz O amor E a felicidade É que me diz Que eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo E só quero ter você E eu te amo Eu te amo Eu te amo E não posso te perder E eu te amo E eu te amo E eu te amo E só quero ter você E eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo E não posso te perder E eu te amo 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 E